Yummy, 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 yummy Good morning, good afternoon, good evening Welcome to today's video I'm Teacher Silvana, how are you today? Hoje vamos aprender a música nova aí do Justin Bieber Yummy, não é um yummy Mas a gente se fala quase, né? Yummy, yummy, yummy Olha o yummy Olha, vou falar a verdade É uma das músicas mais fáceis que você vão... Desculpe Olha, vou falar a verdade É uma das músicas mais fáceis que você vai ver aqui no canal Porque basicamente a letra é... Brincadeira Yummy, yummy Então já começa com o refrão Com o refrão Olha, mas tá que tá hoje aqui Já começa com o refrão Yeah, you got that yummy Então ele não fala Got that Ele só fala Got that Got that yummy Tá? Junta tudo aí Yeah, you got that yummy Yummy, yummy Yummy, yummy That yummy, yummy Yeah, you got that yummy Yummy, yummy That yummy, yummy That yummy, yummy Esse é basicamente o refrão Aí vem Say the word on my way Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe Any night Any day Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe In the morning Or late Say the word on my way Isso aí Então aprendemos o quê? Yummy Que não é um yummy É verdade Yummy É uma expressão Quando você come alguma coisa Muito gostosa Você fala Hum, yummy Tipo, ai que delícia Gostoso Yummy Tá? Tá bom Então vamos cantar, né? Porque não é muito difícil Já vamos direto pra cantar aí Vamos um pouco mais devagar Pra você pegar o jeito E depois a gente vai mais rápido Mas não me deixe cantando sozinha Por favor Cante comigo em voz alta Não adianta cantar na sua cabeça, tá? Porque quando você for falar Ela tá na língua em bola E você não consegue Então tem que treinar em voz alta Pra sua língua E sua garganta Acostumarem o músculo Acostumarem a fazer esse som One, two, three Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yummy Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yummy Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe Any night, any day Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe In the morning or late Say the word on my way Tá? Ele fala Say the word on my way Say the word on my way Repete aí Say the word on my way Say the word on my way Say the word on my way Tá bom? Essa é a parte mais rápida aí Tem que ouvir de novo que eu ainda não gravei essa parte Segunda parte da música Bonafide Stallion E ain't no stable En E em Não vai falar o T do it, não vai falar o T do ain't E ain't no stable No You stay on the run Ain't on the side Ain't on the side You're Não é you are You're number one Yeah, every time I come around You get it Ó, get it Como se fosse tudo junto aí o get com it Get it Done You get it done Então vamos cantar devagarinho essa parte, tá bom? One, two, three Bonafide Stallion E ain't no stable No, you stay on the run Tá Você é maluco, é? Desculpe Bonafide Stallion E ain't no stable No, you stay on the run Ain't on the side You're number one Yeah, every time I come around You get it done Foi um pouco rápido demais? Não Tem certas músicas que eu acho mais fácil você tentar fazer rápido do que você tentar dividir e falar devagarinho. Aham Sim Mas vamos lá Bonafide Stallion E ain't no stable No, you stay on the run Ain't on the side You're number one Yeah, every time I come around You get it done Ok? Aí já vem o pré-refrão, né? Que ele repete várias vezes Fifty-fifty Fifty-fifty Love the way you split it Split it Split it Ele fala assim, tá? Love the way you split it Hundred hacks Help me spend it Light a match Match Get litty, babe Get litty, babe That jet set That jet set Watch the sun set Yeah, yeah Rolling eyes Back in my head Make my toes Curl Yeah, yeah Então vamos cantar essa parte Essa parte é rápida, tá? Ih, rapaz Mas vamos tentar cantar devagar One, two, three Fifty-fifty Love the way you split it Hundred hacks Help me spend it, babe Light a match Get litty, babe That jet set Watch the sun set Kinda Yeah, yeah Rolling eyes Back in my head Make my toes Curl Yeah, yeah Difícil um pouco, né? É verdade Mas é isso, tá? Aí vem o refrão Então o refrão você já aprendeu A gente pode cantar No ritmo correto da música, né? É verdade Eu e você Não me deixe cantando sozinha Let's go One, two, three Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yummy Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yum Say the world on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe Any night, any day Say the world on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe In the morning, all day Say the world on my way Yes Essa aí você já pegou Eu sei que você já pegou essa parte Não tô lembrado, não Então vamos pra segunda parte Standing up Keep me on the rise Standing up Keep me on the rise Lost control of myself I'm compromised Compromised Compro-mised You're incriminating Oh, you're Junto na e o com o ar You're incriminating Incriminating No disguise No disguise And you ain't never Running low on supplies Suplice Não é supliz, é supplies Tá bom? Tá bom Então vamos cantar essa música aí Já emendar no refrão 50-50, love the way you split it, tá? Que é aquela parte um pouquinho mais rápida Mas eu acho que agora você já consegue Vamos lá Standing up, keep me on the rise Lost control De novo Desculpa Keep me on the rise Lost control Lost control Tem que fechar um pouco antes o tempo Pra depois entrar Não entendi foi nada One, two, three Standing up Keep me on the rise Lost control of myself Uncompromised You're incriminating No disguise And you ain't never running low on supplies 50-50, love the way you split it 100x, help me spend it, babe Light a match, get lit it, babe The jet set, watch the sunset Kinda Yeah Rolling eyes back in my head Make my toes curl Yeah, yeah, yeah Vamo lá Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yum Stay flexin' on me You got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yum Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe Any night, any day Say the word on my way Yeah, babe Yeah, babe Yeah, babe In the morning, all day Say the word on my way Hop in the lambo I'm on my way I'm on my way Tudo junto aí, ó I'm on my way I'm on my way Drew house, sleepers on With a smile on my face I'm elated that you are my lady You got the yum, 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 yum You got the yum, yum É isso Hop in the lambo I'm on my way Drew house, sleepers on With a smile on my face I'm elated that you are my lady You got the yum, yum, yum You got the yum, yum Tá, então vamo mais devagar, né? Hop in the lambo I'm on my way Drew house, sleepers on With a smile on my face I'm elated that you are my lady You got the yum, 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 yum É isso Depois é You got the yum, yum, yum Yum, yum, yum Yeah, babe Every night, every day Any night, any day Say the word on my way É, etc Então é isso A música não tem muita letra Né? Mas é um pouco rápida Eu acho que ela é um pouco mais rápida do que eu tava pensando Mas, enfim, não tem muita letra Então se você gravar aí Não vai ser tão difícil É só você praticar Que ela é rápida? É Mas se você praticar Repetir várias e várias vezes aí o vídeo Eu tenho certeza que você consegue cantar Tá bom? Não desista Acredito em você Acredito em você Tá bom? Bye Bye